Café com MTZ. Um oferecimento MTZ Shipping Service. Pensou Nordeste? Pensou MTZ? Olá, salve, salve, bom dia. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com MTZ. Hoje, 26 de maio de 2022. Meu nome é Montez Oliveira e é um prazer estar aqui com você. E aí, como é que você amanheceu aí? Esta quinta-feira, maravilhosa. Vamos lá, vamos tomar aquele cafezinho junto aqui. Vamos trazer algumas notícias aqui. Das últimas 24 horas, praticamente, né? A gente não consegue ainda dar fundo de reportagem, mas quem sabe, né? Afinal de contas, ontem, se vocês puderam acompanhar, fizemos uma transmissão ao vivo do trajeto de swap, um pouco fora já de swap, até a entrada da região metropolitana de Recife, falando sobre a chuva que está causando, trazendo vários transtornos para a população da região metropolitana do Recife e das cidades, né? Das principais capitais aqui da região próxima a Pernambuco, ali, Maceió, João Pessoa, que também estão sofrendo com esse transtorno em relação às chuvas que vêm chegando aqui na nossa região. Então, quem não pôde acompanhar, está lá no nosso canal do Conexão MTZ no Instagram, né? Ainda não está disponível no YouTube. A partir de hoje, mais tarde, deverá estar disponível também esse nosso passeio, né? Esse nosso percurso pela Gaibu, em Seada, Itacoama, Reserva do Paiva e até Condeias. Quem não pôde acompanhar, vai estar lá salvo. É só dar um joinha, ajuda a gente aqui no nosso trabalho. Vamos trazer aqui algumas notícias, né? Lembrando, né, que a gente vai estar aí com esse nosso Café com MTZ salvo aí nas plataformas aí, através do Instagram, do YouTube e também na versão Spotify também, lá no nosso MTZ Cast. Então, vamos embora, porque café é muito bom e acompanhado é melhor ainda. Obrigado pela sua companhia. Vamos aqui passar aqui por alguns sites, aqui, algumas informações, notícias, né? Que possam ser de interesse para você, né? Quem sabe você esteja procurando essa informação, essa informação veio a calhar, você estava precisando dessa informação. Então, como não tem muita atualização aqui, ultimamente, o porto de Swap, né? A gente está no primeiro site que estamos aqui acessando. A gente vale a pena registrar, né? Que estão só no momento, nas próximas semanas, né? São 61 navios esperados. No momento, existem 9 navios na área de Fundeio, com 14 navios em operação, atracados, né? Operação em T-Aspa, né? Tem alguns que não conseguem operar na chuva, né? Mas faz parte. Tem uma voltinha aqui, deixa eu ver se tem mais. A última aqui não, vamos lá. Tem uma voltinha aqui no porto do Recife, né? Se tem alguma atualização também. Mas tem uma das notícias aqui, que a gente já falou anteriormente, né? Que sobre a conversa, recebendo navios com maiores calados, né? A campanha de monitoramento de fumaça, né? A campanha da vacina. Realmente, também não tem novidades, né? A gente está abrindo aqui o site do Porto do Recife, atualizações referentes ao porto. No momento, ele não tem aqui os números expostos, né? Temos que abrir a movimentação para atualizar o que temos hoje lá no porto. O porto de PC, geralmente a gente traz ele aqui também para a gente, aqui com algumas informações. Mas ele está com instabilidade. A gente não está conseguindo abrir a página do porto de PC para trazer essas atualizações para vocês. Mas e aí? Você já tomou o seu café? Você já saiu de casa? Ainda está em casa, né? Está esperando, né? Tomar aquele cafezinho? Já saiu de casa? Não saiu? Não, vamos lá. Vamos lá. Toma aquele cafezinho que é bom. Vai tomar com seus amigos no escritório. Lá naquele café, na padaria. Café com a MTZ em qualquer lugar, meu amigo. Acompanha a gente. Seja. Compartilhe. Divulgue aí o nosso trabalho. A gente está trazendo sempre aí notícias, informações, tentando interagir da melhor forma possível em nossas mídias sociais. Então, estamos aí partindo para mais um dia e próximo final de semana já, né? Manhã já é sexta-feira. Vamos sextar. Vamos sextar. Aproveitando, deixe seus comentários, deixe sua sugestão, deixe suas críticas. É bom, é bom. Essas informações, tudo isso que chega aos nossos ouvidos aí sempre vai ajudar a aprimorar cada vez mais o nosso café com a MTZ. Então, deixe aqui a sua mensagem, a sua sugestão para que a gente consiga evoluir cada vez mais com os nossos, com as nossas, com o nosso trabalho, né? Com as nossas ideias também. Vem sempre aprimorar, né? Sempre ajudar. Vamos ver o que tem aqui. A gente acabou trazendo aqui o Porto de Cabedelo, né? Então, é uma notícia até recente aqui. A DOCAS da Paraíba, né? Divulga classificação prévia e com foca selecionados para avaliação de títulos. A Companhia DOCAS da Paraíba divulgou, na data de ontem, 25, o resultado da análise dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar do concurso público realizado no dia 1º de maio. O resultado divulgado traz a análise dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar. Gabaritos após análise dos recursos, lista de ausentes, eliminados, notas das provas objetivas para todos os cargos, classificação prévia para os cargos de ensino médio e de nível superior e a convocação para avaliação de títulos. Mais de 3 mil inscritos no concurso da Companhia DOCAS disputam 15 vagas para os cargos de assistente administrativo, advogado, administrador, engenheiro ambiental, engenheiro civil, computador e técnico de segurança do trabalho. A previsão é de que o resultado final do concurso da DOCAS Paraíba seja divulgado em meados de junho. Então, você que fez aí, participou do concurso da Companhia DOCAS da Paraíba. Fiquem atentos, né? Porque hoje o resultado deverá ser divulgado aí no meados de junho. Quem quiser saber mais informações do Porto de Cabedelo, basta acessar o site portodecabedelo.pb.gov.br. Vamos dar uma chegadinha agora no Porto de Natal. Dita que esse é o seu site da coderne.com.br, né? Tem aqui a notícia. Deixa eu ver de quando é que foi essa notícia aqui. Se tem a data, 19 de 5 foi feita por poste, né? Pela assessoria de comunicação, em visita ao Ministério da Justiça, a diretoria da Coderne discute alternativas para o combate ao tráfico de drogas no Porto de Natal. Os diretores da Companhia DOCAS do Rio Grande do Norte, Coderne, Brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida, que é o presidente, e Ulisses Danilo Silva Almeida, que é o administrativo e financeiro, se reuniram nesta última quinta-feira, semana passada, em Brasília, com o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brigadeiro Antônio Ramírez Lorenzo. Foram discutidas alternativas para o combate ao tráfico de drogas no Porto de Natal. Vamos lá para o site da Anvisa, que a gente está puxando aqui se tem alguma atualização da Anvisa aqui para vocês, mas no momento aqui, deixa eu ver se eu olho aqui um pouco aqui, que a gente está aí atento às novidades que possam surgir dentro do Agenciamento Marítimo, dentro das operações portuárias, vamos acompanhando aqui. As últimas notícias da Anvisa, a Anvisa faz reunião com o Butantan sobre dados da CoronaVac para crianças. A Anvisa informa o cancelamento da R.O.P. 9. A Anvisa realizará o webinar sobre alegações nutricionais. O seminário virtual está marcado para o dia 30 de 5 às 15 horas. E também a Anvisa aprova nova indicação de reindesivir para a Covid-19. Não trava a língua, né? A Anvisa reindesivir nova indicação para pacientes adultos que não requeiram a administração do supermercado de oxigênio e que apresentem risco de progredir para caso grave. Existe também um esclarecimento aqui da Anvisa, né? A Anvisa faz um esclarecimento que referente aqui, está se falando bastante, né? Agora nos noticiários, a referente à varíola dos macacos, né? Então, a Anvisa não recomendou o isolamento como medida para o enfrentamento da doença. Então, cuidado com as fake news, hein? O pessoal gosta de causar terror. Vamos lá no site da Polícia Federal o que está falando na Polícia Federal. Fala os órgãos intervinentes, né? Então, é importante a gente estar também atualizado, até acompanhando o que eles têm tratando, né? De repente, algum assunto que possa ser de endereço de todos, né? Mas é comum a gente só ver aquela questão aqui, ó. A gente tem aqui a Operação Clenotónio, a pura prática de crimes de corrupção eleitoral durante as eleições municipais em 2020 em Carauacá, no Acre. A Polícia Federal deflaga o Coração Arcanjo 2 contra o abuso sexual infantil. Também eles têm uma outra notícia aqui que ele prende italiano foragido da justiça brasileira, né? E outras notícias aqui que vêm, né? Pra atualização. Você que quer aí tirar seu passaporte, quer pegar mais informações, emitir certidão de atendimentos criminais, né? Os estrangeiros que queiram receber autorização para residência e outros assuntos, né? Relacionados à imigração, à Polícia Federal, né? Que é a nossa imigração, né? Então, acesse o site aqui, o www.gov.br.pf. Então, você vai ter diversas orientações no site da Polícia Federal. Vamos lá, vamos para o Antac. O que é que tem as notícias da Antac? Vamos lá, vamos ver o que é que vai atualizar aqui. Notícias. Antac participa de operação de fiscalizações conjunta com a NTT. A notícia é recente, né? De antes de ontem, mas não acessamos a página da Antac nesses últimos dias. Mas a fiscalização é referente à operação solarium. Que vai fiscalizar os principais portos marítimos e fluviários por forma de transporte rodoviário de cargas. A Antac e a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, estão realizando até o dia 27 de maio a operação solarium. O objetivo da operação é fiscalizar os principais portos marítimos e fluviais por foco no transporte rodoviário de cargas. Verificando RNTC, frete eletrônico, vale-pedágio, piso mínimo, transporte internacional e de produtos perigosos. A Antac será responsável pela intermediação da relação com a administração portuária. Permitindo aos fiscais da NTT o acesso aos portos e espaço adequado para a realização da abordagem. Com o mínimo impacto nas operações portuárias. As equipes foram distribuídas onde se concentra o fluxo de movimentação de cargas. Consegue aí essa informação de grande importância para que as operações transcorram da melhor forma, dentro da regularidade. Então, essa fiscalização, às vezes, pega o operador portuário, pega as transportadoras, pega os agentes de surpresa. Lembrando aqui que estamos aqui diariamente, de segunda a sexta, tentando trazer sempre, nesse período, conteúdo, conteúdos com informações, notícias da área logística portuária e notícias do mundo em geral, né? Então, a gente traz aqui esse momento de relax, esse momento de você aí estar tomando o seu café, porque não está acompanhado, né? Então, vem aqui fazer companhia aqui, o Café com MTZ. Então, é importante ter a presença de vocês. Aproveitando aqui, para que vocês possam curtir, né? Compartilhar, divulgar aqui o nosso Café com MTZ. É um prazer sempre ter você aqui com a gente. Lembrando que hoje, ontem, no caso, né? Tivemos uma live, né? Fizemos uma live, um café com MTZ de São Especial, das chuvas na região metropolitana do Recife. Se você não pôde acompanhar, se quiser acompanhar lá o trecho lá de viagem, né? A gente passou por poucos pontos de alagamento, né? Muito diferente do que outras áreas do Recife, né? Então, vai lá, registrado lá, para você acompanhar lá e dar a sua curtida, assim, um joinha para a gente. Bem, agora vamos entrar aqui no Jornal Portuário, né? As principais notícias do Jornal Portuário. Entre elas, né? A gente já tinha destacado essa parte ontem, na nossa chamada. Deixa eu tentar abrir aqui a página. E fala da nomeação do Mário Povia como secretário nacional de portos, né? Povia atualmente ocupa cargo de diretor de gestão portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Após mais de três anos à frente da Secretaria Nacional de Portos de Transportes Aquaviários, Diogo Piloni deixou ontem o comando do órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura. Em seu lugar, assumiu Mário Povia, né? Ex-diretor da Antac e ex-diretor da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Para especialista do setor, a mudança no alto escalão da pasta não implica em grandes alterações para o cenário portuário nacional. A portuaria com exoneração do Piloni, solicitada por ele, foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União ontem. Ela foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Piloni estava à frente da pasta desde janeiro de 2019. Passando rapidamente aqui, o currículo, né? Seu segundo... O Povia nasceu em Austrasco, São Paulo, é graduado em Tecnologia Operacional Elétrica e bacharel em Direito. Apesar de não ter formação em áreas ligadas ao setor portuário, ele é pós-graduado em Administração de Empresas e Direito Processual e do Trabalho e Regulação de Serviços Públicos. O novo secretário é figura conhecida do segmento. Que tal, hein, doutor Mário Povia, participar aqui do Porto e Personalidade aqui do nosso canal Conexão MTZ? Será um prazer ter a presença aqui do Mário Povia lá no nosso canal, lá no YouTube. Quem sabe a gente consegue, né? Vamos aí tentar buscar, vamos falar com o nosso pessoal, nossa assessoria, essa assessoria jornalística, né? Tentar fazer contato com o Mário Povia aqui para trazer para o Conexão MTZ aqui fazer um Porto e Personalidade e lhe contar um pouco da sua história, da sua vivência, né? E como chegou próximo ao segmento portuário, apesar de não ter suas formações voltadas para a área. perdendo continuidade aqui o Café com MTZ, edição de quinta-feira, 26 de maio de 2022. É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos sair agora um pouco da área de logística portuária, vamos agora partir de volta, né? Vamos agora partir de volta, né? Para o mundo, nosso mundo real. Nosso mundo real, né? E vamos passar aqui por algumas notícias, alguns jornais que colocamos aqui em evidência, entre eles aqui o BBC do Brasil, né? Com as suas notícias, a CNE e o GU, né? Então tem uma das informações aqui que ele menciona, né? Postada, né? Na sua página falando que pode faltar diesel no Brasil no segundo semestre. Essa aí foi a notícia aqui editada pela Júlia Brau, da BBC News Brasil e São Paulo. O fornecimento de diesel tornou-se uma preocupação global desde que as sanções contra a Rússia levaram a dedução dos estoques no mundo. A informação divulgada pela agência Hulters de que o agora ex-presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, que teria alertado o Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade da falta de diesel no Brasil pouco antes de ser demitido. Ampliou ainda mais os temores no país. Segundo a agência de notícias, na semana passada, a estatal teria apresentado um documento ao governo em que previa um cenário de desabastecimento em pleno auge da colheita da soja. Isso no segundo semestre, caso a empresa não venda combustível a preços de mercado. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, né? da BBC, a Petrobras disse que a empresa e outros importadores não podem ter dificuldades para garantir o diesel em meio à redução dos estoques mundiais. para saber mais sobre essa notícia, né? Ela está completa na página da BBC Brasil. BBC.com.br Português.br Seguindo em frente... Tem aqui também o campo das mais lidas, né? A gente queria passar esse resumo para vocês aqui. Porque não tem contagem do Covid até agora, pode ser mais que sorte, né? Nós que se penduravam no meu pescoço por ajuda, o que Supernani viu em 10 anos. Tem outras notícias e curtos assuntos que podem ser debatidos. Vamos agora na CNN Brasil. Na CNN Brasil, vamos ver aqui o que tem de resumo, né? Que a gente pode passar para você. Câmara aprova texto base que estabelece teto de 17% para ICMS. Então, a Câmara já teve aí uma aprovação do texto base, né? Coloca aqui o que tem mais. Cidades prevêem perdas com o projeto que reduz o ICMS. Vamos lá com aqui mais. Vamos ver mais aqui. Globalização está desfazendo e é sinal de alerta, dizem especialistas. Sociedade pode não sobreviver à guerra de Putin, diz George Soros. Tem que ter mais aqui. Cinco sinais, é uma questão de saúde, né? Cinco sinais que podem indicar problemas. Batireóide. E você está se cuidando, está cuidando da sua saúde, e está tomando aquele café. Cuidado para não adoçar muito, senão perde o gosto do café. Tem aquela mensagem aqui que a SpaceX, né? Coloca em alta dois satélites da Força Aérea Brasileira. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira no Cabo Canaveral, na Flórida. O foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, colocou em órbita dois satélites de sensoriamento remoto radar projetado pela Força Aérea Brasileira nesta quarta-feira. O lançamento aconteceu por volta das 15h30 no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. E os equipamentos batizados de Carcara 1 e Carcara 2 fazem parte do projeto Lessonia 1, da FAB, e consiste na aquisição de uma constelação de satélites de órbita baixa. Quer saber mais aí sobre esse assunto relacionado à tecnologia? É só acessar o site aqui da cnmbrasil.com.br Vamos lá, vamos lá para o G1. G1, Pernambuco, né? Estamos aqui na área, G1, Pernambuco. Uma pessoa morre, outras três ficam feridas em deslizamento de barreira, né? A gente está falando sobre as chuvas. Aqui o pessoal ainda curte, né? Andando de moto aquática em avenida alagada por forte chuva no Recife. Tem mais aqui de informação. Vamos tentar trazer alguma coisa relacionada à economia. A economia. Vamos lá, que tem a primeira página aqui. Valor médio do Auxílio Brasil passa de 500 reais em quatro municípios, né? Então, tem alguns municípios aí que vai passar de 500 reais mais o valor médio do Auxílio Brasil. Vamos seguir em frente aqui com mais notícias aqui que ele está interagindo com você. O importante é a sua presença. Afinal de contas, café acompanhado é muito mais gostoso, né? Então, café com MTZ. Chega junto, vamos lá. Você gosta do café com queijo? Você gosta de acompanhar o café com um pãozinho de queijo? Vocês já provaram, né? Um cafezinho também com um bolo de tapioca? É muito bom também. Ou então aquele cuscoizinho? É, coisas do Nordeste. Coisas do Nordeste. Cozé de queijo, né? Já é mais mineiro. Vamos em frente. Vamos em frente. Tem aquela notícia aqui relacionada à economia, né? O Cade aprova a compra do Grupo Big por Carrefour Brasil com restrições. A empresa terá que vender lojas de atacareja em nove cidades do Sul e no Nordeste do país, incluindo Gravataí, Rio Grande do Sul, Maceió, Olinda e Recife. Vamos avançando aí. Já estamos avançando com o nosso tempo aqui no nosso Café com MTZ. É um prazer ter você aqui com a gente. Continue acompanhando, né? Compartilhando, dando sugestões. Até as críticas são sempre bem-vindas, sempre vão ajudar a desenvolver cada vez mais, e é da melhor forma, o nosso Café com MTZ. É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos lá para o nosso espaço LinkedIn, o espaço mais esperado da nossa programação. De breve, a gente vai estar trazendo aqui alguns convidados, algumas informações, algumas dicas. A gente tem aí amigos relacionados à educação, relacionados à saúde, relacionados à qualidade de vida. A gente está bolando aí. Tem que trazer um comentário aqui dentro da nossa programação Café com MTZ. Seja bem-vindo. Bem, o nosso espaço LinkedIn de hoje, tem alguns assuntos aqui e vamos aí trazer um ponto aqui bem interessante e bastante crítico. Mais da metade das empresas não tem programas de diversidade. Dados da Fundação Dom Cabral indicam que mais da metade das empresas brasileiras ainda não possuem políticas para diversidade e inclusão. A pesquisa feita com 405 executivos de companhia de todos os esportes indica que apenas 34% possuem programas para LGBT, TI a mais. Negros, pessoas com deficiência, mulheres e idosos. Cerca de 12% dos executivos desconheciam a existência de tais programas. Então tem que se atualizar. Vamos se atualizar. Há espaço para todos. Competência não tem sexo, não tem tamanho, não tem cor. Então vamos lá, vamos confiar em cada profissional que chega até você. Vamos olhar de outra forma. tem aqui o Celso Ataíde, uma das notícias aqui também, é o Celso Ataíde da favela Holden recebe prêmio em Davos. O empresário Celso Ataíde foi premiado como empreendedor de impacto e inovação durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Além de criador da UFA, central única das favelas, Celso também é diretor da favela Holden, uma organização que promove negócios localizados em comunidades de todo o Brasil. Ao todo, 18 mil pessoas são impactadas indiretamente pelo projeto que gera renda dentro das próprias favelas. Ao aceitar o prêmio, o C.S. Celso relembrou os desafios vividos em comunidades brasileiras. Venho, abre aspas, venho de um lugar de exclusão social. Há 17 milhões de brasileiros morando em favelas e esse é o número de pessoas que o Brasil não tem acesso a serviços. Esse é o número de pessoas no Brasil que no Brasil não tem acesso a serviços básicos. Fecha aspas, mencionou aqui o Celso Ataíde. Parabéns, Celso Ataíde, pelo prêmio recebido em Davos, na Suíça, referente como empreendedor de impacto e inovação. Aqui tem alguns vídeos, aqui tem alguns passagens do Celso Ataíde e alguns aqui no LinkedIn. Então, já estou até seguindo ele aqui agora, viu? Fiquei admirado aqui. Parabenizo também aqui. Esse prêmio mais merecidíssimo aqui para o Celso Ataíde. Já te comecei a seguir. E você? Também vai lá, acessa do LinkedIn, segue o Celso Ataíde aí. É um trabalho diferenciado. Vamos ver o que a gente tem mais aqui de informações para vocês aqui antes de terminar o nosso Café com MTZ de hoje, edição de 26 de maio, quinta-feira. Vamos lá. Tentando abrir a página aqui. Bem, tem aqui as atitudes que não pegam bem no ambiente de trabalho, e você fica à vontade. Quando a gente chega, no primeiro dia de emprego, ou até no segundo, uma semana, um mês, depende da timidez da pessoa, ela quase não sai do campo, ela praticamente não vai no banheiro. Difícil, né? Come bem pouquinho, né? Mas tem aqui um artigo bastante interessante, e foi atualizado recentemente no LinkedIn, as atitudes que não pegam bem no ambiente de trabalho. A vida profissional é um desafio diário de superação. Primeiro, você luta para encontrar um lugar no mercado, depois se esforça para se destacar e manter-se empregado, mas na busca pelo sucesso, porque peque pelo excesso. Prometer demais e não cumprir, apontar falhas em processo, mas não apresentar soluções, são atitudes mal vistas no ambiente de trabalho que prejudicam a carreira de qualquer um. Por outro lado, trabalhar seguindo a lei do mínimo esforço como não demonstrar interesse pelas tarefas do dia a dia, ou evitar assumir novos desafios também não pega bem. Tem mais dicas aqui nessa postagem do LinkedIn, tem alguns tópicos aqui também, o especialista, entre eles, o Max Gering, que fala sobre esse ponto, o Felipe dos Anjos Almeida também, top voice 2022 do LinkedIn, tem até uma imagem aqui que é interessante, você mostra uma árvore e outras plantas ao lado dela, ela é menor, ela fala o seguinte, se você não correr o risco de pequenas coisas daria errado, você nunca verá as grandes coisas dando certo. o Good Doctor, essa frase aí foi extraída, do Good Doctor, mas é bastante interessante. É, creio que a gente vai encerrar por aqui, não tem mais aqui, deixa eu ver se a gente tem mais algum ponto aqui para apresentar para vocês, mas não, não, nesse momento não, a gente já vai quase já com meia hora de café com MTZ, quantos cafés a gente já tomou hoje, viu, tomamos bastante hoje, cada dia a gente está aumentando, né, a quantidade de xícaras. Gente, é sempre um prazer trazer para vocês informações, trocar ideia, conversar, pena que a gente ainda no momento não está podendo interagir diretamente na transmissão, mas em breve, em breve a gente vai voltar a fazer essa transmissão ao vivo no YouTube, vamos tentar aí também enquadrar dentro do Instagram, né, e se possível trazer convidados para participar do café com MTZ, né, trocar alguma ideia, é sempre, é sempre válido e a gente gosta, eu gosto de fazer essa interação, gosto de trazer essa ideia para vocês, é importante a gente estar valorizando cada vez mais o nosso trabalho, né, e o esforço ele é contínuo, então não desista, então tenha uma ótima quinta-feira, aproveite bastante o seu dia e quem sabe, né, a gente consiga aí evoluir cada vez mais com seus comentários, né, com o compartilhamento do nosso café com MTZ, então gente, muito obrigado pela companhia de vocês, uma ótima quinta-feira e a gente se vê amanhã com mais uma edição do café com MTZ. Segue a gente lá, MTZ faz acontecer, um abraço. 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 Tchau, tchau.